Olá, venho falar-vos de 7 razões diferenciadoras através das quais devem fazer um curso de formação executiva na Universidade Europeia. Em primeiro lugar estamos a falar de um projeto global de educação, é este o nosso posicionamento principal. Depois estamos a falar também de um modelo académico prático e associado ao conceito Learning by Doing, de metodologias de avaliação baseadas em projetos e em Project Based Learning. A nossa aprendizagem pode ser presencial, dentro da cidade de Lisboa, em formato e-learning e b-learning, o que permite uma grande flexibilidade e comodidade no processo desta mesma aprendizagem. Estamos a falar de um corpo docente qualificado e com grande experiência prática de mercado e operamos nas seguintes áreas, gestão e direito, saúde e desporto, turismo e hospitalidade e também no âmbito digital. Temos programas de pós-graduação, programas avançados que são mais curtinhos que as pós-graduações e Executive Masters que são mais longos que as pós-graduações. Esperamos por si nos nossos campos presenciais em Lisboa e também nos nossos campos virtuais através da aplicação das metodologias de e-learning e de b-learning. Legenda Adriana Zanotto